Quarta-feira, a gente tá aqui ainda em Puerto San Juliano Já arrumamos a barraca, que hoje tem mais estrada Mas antes eu vou mostrar aqui, ó Café da manhã, fui na padaria Comprei, ó, pão de queijo argentino Que é a chipá É tipo um pão de queijo, só que pior Né? Não é? Mas é gostosinho E também média lunas dulce Porque não tinha salgada E aí, daqui a pouco eu vou dar um rolê aqui na cidade de bike E vou mostrar pra vocês um pouco do Do que tem aqui A cidade é muito pequena Mas tem algumas coisas históricas aqui Pra mostrar que são legais, são interessantes Aí eu vou dar uma voltinha de bike Vou mostrar rapidinho Que meio dia a gente tem que ir embora Pra poder chegar às quatro na próxima cidade E ver o jogo da França e Marrocos Vamos Marrocos! Tá quase tudo pronto O cachorro tá ali latindo E vamos dar um rolêzinho Vou mostrar o camping aqui pra vocês Primeiro tem esse moço aí, ó Fica aí o dia todo olhando pra gente Aqui tem uma van Todo, tem vários lugares, ó Pra acampar Tem sempre uma mesa Luz E uma churrasqueira E uma churrasqueira Ó Passei no barro Ó Aqui tem uns alemães Os molequinhos tacando terror Buenas Aí aqui tem outra rua Praticamente igual Vamos entrar nessa daqui Que eu tô ouvindo um violão Que curioso Aqui é do camping ainda Mas é na praia Ó Aqui já vai um vento Bom, ó Buenas E a gente voltou pro início Aqui tá o moço, ó Aqui tá o moço, ó Agora eles sempre dão oi pra ele E aqui É Buenas Ali é a casa Onde Tem uns franceses Os franceses também estão indo pro Chuaia E ali é a casa Que mora o pessoal que toma conta do camping Aqui é um camping municipal E E é isso É barato E Tem uma boa estrutura E bonitão Vale a pena Agora vamos pra cá Alô, alô Telespectador Me dá um like pelo amor Assina o meu canal Me curte aí, por favor Ali tem um centro cultural Aqui nessa área tem vários museus Tem um centro cultural ali Centro cultural Louis Vicharreal E ali tem um museu Dos patagons Cuarto San Julián Ciudad Magalhenica O vento aqui é Muito forte Tô com frio já Só chegar na frente da praia E tá frio Olha que doideira ali ó Um buraco ali com água Formação muito diferente Esse daqui Aqui é o barco Vitória É o barco Vitória Representação dele Foi o primeiro barco espanhol A chegar na Patagônia E aqui na placa Conta um pouco da história Que aqui é a origem da Patagônia Eles chegaram aqui em 1520 Com um barco chamado San Julián E o capitão era o Hernando de Magalhenes Magalhenes Que nasceu lá em Portugal Português E morreu nas Filipinas Antes de completar a volta ao mundo 1520 foram quando as primeiras pessoas Chegaram aqui na Patagônia E contra o primeiro encontro Entre europeus e Teruelches Que são os povos originários daqui E Patagônia Vem de Patagones Que foi o nome Que um espanhol O cronista da expedição Deu pra eles Quando viram eles Que eles eram muito altos Grandes e pé Muito grande E aí Isso aconteceu aqui Nesse porto de San Julián Em 2018 A Câmara dos Deputados Da província de Santa Cruz Declarou A província de Santa Cruz É uma província aqui da Patagônia Declarou que aqui é o ponto zero E a origem da Patagônia Onde foi descoberta Digamos assim Pelos europeus Porque Tinha os patagones Os Teruelches Os povos originários Aqui há muito tempo Aqui ó Punto zero Porto San Julián Região de Patagônica E esse barco Ele é um museu Ontem estava fechado Quando eu vim Hoje eu não trouxe dinheiro Para entrar Não vou poder mostrar lá dentro Mas ele é uma réplica Do que era o barco Que chegou aqui Tem ali uma placa Eu vou mostrar Que diz um pouco mais Sobre as condições Que eram Muito ruins Era um metro e meio Por pessoa Cada pessoa tinha um metro e meio Em média Os navios Viam lotado E eram condições Meio desumanas Dória Ali o leão marinho Que aqui tem muito Ó Feitos históricos Ah Essa placa é muito legal Ó Tem várias informações Os primeiros indícios Da presença humana Na Patagônia É de 10 mil Antes de Cristo Deixaram pinturas Que atravessou As épocas invernais E eles tem Esse registro De 10 mil anos Depois em 1520 As expedições Expedição do Hernando de Magaxanes Com essa vitória Em 78 Um Corsair inglês Ficou aqui Durante dois meses É E aí Nesse momento Teve uma guerra Muito grande Entre os Parece que teve uma guerra Muito grande Entre essa expedição E os Patagones Os Teruelites Deu problema Ele matou um monte De Patagônia E eles foram parar Na corte britânica 1780 1784 É a primeira colônia De Florida Blanca Que é uma primeira colônia Espanhola Por aqui Em 1834 Charles Darwin Vem pra cá Pra estudar A teoria da evolução Em 1901 Fundou o porto De San Juliano Em 1929 Tem o primeiro piloto Porto de avião Aqui pela Patagônia Pioneiro na Comunicação E no transporte aéreo O Saint-Exupery 1982 Guerra das Malvinas O porto São Julián Foi muito importante Também na Guerra das Malvinas Porque eles Aqui a gente está Bem perto Das Malvinas E eles aqui Funcionavam como Porto de avião E também De barco Estavam bem perto Então foi uma cidade Que foi muito importante Durante a Guerra das Malvinas Aqui ó Tem um porto É o Moethevergueiro É o Porto Velho Esse aqui é o Porto Velho É um porto Que antigamente Levavam as cargas De ovelha Pra Buenos Aires Aqui nessa região Eu estava conversando No posto Outro dia Com um cara aqui Da região Que ele cuidava De um monte de terra Ali perto da IPF Que a gente estava E ele Ele falou Que a principal Atividade deles Aqui é Lã de cordeira Nessa área Que é muito dura Porque é muito árida Tem muito vento Então você não consegue Plantar nada Além de cebola E batata Tem muita terra Mas não dá Pra fazer muita coisa E Eles O principal coisa Que eles fazem É lã E de ovelha E aí eles Vendem essa lã E aqui era o porto Antigamente Onde as coisas Iam pra Buenos Aires E até hoje Ele vive da lã Ainda Até hoje Ele vive de lã Produz cebola E batata E só O resto Ele tem que comprar E ele vende a lã Hoje vai pro caminhão Mas ele vende a lã Ele estava inclusive Lá esperando O pagamento da lã Dessa temporada Tinha um espato ali Que na parte Sei lá É isso A cidade Ela tem o centro Dela A gente vai passar de cara Eu costumei a gente chegando Vou dar uma filmada Agora a gente vai embora Mas é Mas é isso aí Que tem É pequeno Mas é interessante É legal O pessoal da cidade É muito Receptivo Gostei daqui Aqui tem uns food truck Ontem tinha um aberto Algum viajante Da Europa Muito legal Que a gente está chegando Perto do Shuaia E a gente vê Muita gente De diversos lugares Do mundo inteiro A gente aqui nesse camping Que é o único da cidade Também A gente viu Francês Alemão Argentino Brasileiro Pra caramba Do dia que a gente chegou É Vi mais outros Outro carro europeu Que eu não consegui identificar Tem gente de vários lugares E acho que isso vai Começar Isso vai começar A aparecer muito Porque da última vez Que eu vim Muitos europeus Vem pra passar o verão Aqui também E E aí é isso Eles vão Vão subindo do Shuaia E curtindo o verão Na Patagônia Que nem a gente vai fazer Vem pra passar o verão Tchau 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 Aqui eles tem aquela cultura de tirar a fiesta, na hora do almoço eles param duas horas, às vezes mais, às vezes menos, e vão até um pouco mais tarde também. Eu acho mó barato, principalmente aqui na Patagônia, que essa época do ano tem muito dia, tudo bem, mas tem uma época do ano que não tem muito dia, então as pessoas conseguem aproveitar um pouco o dia, quem gosta de correr, fazer um esporte, consegue fazer alguma coisa com o sol. Então acho que é importante essa... Ah, e descansar depois do almoço é bom demais. Aqui tem muitos desses ônibus, ó. Eu tô doido pra arrumar um. Esses ônibus de... Esses ônibus o pessoal faz de casa, né? Uma quadrilha de basquete. Ah, esse daqui é uma homenagem ao pescador patagônico. Dura a vida do pescador patagônico. Pra lá, ó, pra frente, já dá pra ver que já é estrada de terra, já tá saindo da cidade. As casinhas, ó. E eles lá tem o lato também. Um condomínio parece. Esse ali ó, tem uma varandinha Legal Pode passar? Permiso? Obrigado Boa Desculpe, você disse parar? Desculpe Fiz o cara parar o trabalho dele e fui embora logo, para não atrapalhar Esse é o curto, ó Que é usado hoje em dia, o pessoal de Cristão Que é a Bahia de San Juliano Ó E ali atrás, é uma reserva de fauna Onde se encontra muito guanaco, choikes, pitches e zorros Guanacos eu já mostrei Choikes e pitches Eu não lembro o que que é, mas eu acho que um deles é tattoo Eu vou botar aí embaixo O zorro é a nossa raposinha Agora vamos dar um olhar de novo, voltar para o camping Que eu tenho que me arrumar para ir embora Acabar de arrumar o carro, guardar a bicicleta E é isso Muito legal aqui, muito bonito A previsão era chuva, saiu um solzinho, maravilha Aqui também é um lugar que tem essa latonina overra Que é um tipo de golfinho que é muito diferente, olha só Bonito, né? E em 2001 virou um monumento natural aqui de preservação Elas gostam de ficar nessas baías E aqui é uma baía gelada do jeito que elas gostam E elas vivem muito aqui Parece que já foram vistas mais de 100 indivíduos aqui dessa raça Então tem que ser preservado aí, muito legal Também não está na época de avistar Fazer o que? Não deu sorte com isso Alô, alô, telespectador Alô, alô, telespectador Me dá um like pelo amor Assina o meu canal Me curte aí por favor